Eeeeeeeeeee, voltamos com mais gameplay de Total War Three Kingdoms Estamos aqui com Simalan de novo, e é o seguinte mano Deixa eu olhar aqui como é que tá a nossa economia, nosso território A nossa ordem pública não está nem um pouco boa Nossa economia tá caminhando aqui Nós tivemos perdas no vídeo passado Vai precisar de dois turnos Pra recuperar essas unidades aqui Eu nem sei o que elas fazem Eu nem sei a falta Que elas vão fazer de verdade Só que tem um problema A gente avançou bastante E agora não sei pra onde ir Olhem só, deixa eu vir aqui Diplomacia Sima Wei nos odeia Não tem nem o que fazer Tem esse Sima Dick Que tá do outro lado aqui Tem o Sima Yong Que é o nosso outro irmão aqui Príncipe, sei lá Que vai ser o nosso inimigo daqui do momento Tem o Sima Yong Que tá aqui embaixo Eu não sei pra onde eu vou Eu acho que eu vou ter que Já vamos desfazer o acordo O pacto de não agressão aqui Com o Sima Yong Porque eu acho que a gente vai ter que tretar com ele Eu acho que a gente vai ter que simplesmente Tretar com ele daqui pra frente, galera Então vamos desfazer Rompe um acordo com ele logo Acabou Não tem mais o que fazer Eu ainda não sou uma ameaça pra muita gente Então é melhor a gente se consolidar aqui É o seguinte Aqui em cima eu não vou Porque esses aliados são importantes Comercialmente Aqui no meio não tem porque destruir o Sima Yong Que é esse cara aqui Mas acho que eu vou acabar anexando ele no futuro Aqui eu vou ter que vir pra cima do Sima Yong, galera Pra eu poder começar a tomar as terras desse cara aqui Do Imperador E capturar Lu Yang por aqui por baixo Dando a volta por aqui É isso Eu não vou ter muito como Como fazer coisas mirabolantes aqui, né Vamos só passar o turno umas duas vezes? Vamos lá Coalizão com Sima Yong? Não, ele quer que eu pague ele Convida você a formar uma coalizão E saber se é um acordo não vinculado De enfrentar inimigos mútuos Cara Ele quer que eu dê dinheiro pra ele Ele quer Seria bom ter um Um príncipe como aliado, né Mas e aí Como é que vai ser essa coalizão? Ele quer meu modelador Não, não vou fazer não Ok Desenvolvimentos familiares Cara, é o seguinte Olha esse cara aqui Olha esse maluco aqui, mano Ultrapassou Ele invadiu aqui Filho da mãe Cara, eu vou recrutar Um personagem pro nosso exército Eu tava pensando em recrutar Acho que o Simashu 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 Deixa eu ver aqui As coisas que ele pode ter Eu acho que ele não tá em nenhuma superintendência administrativa, né Vou colocar esse negócio aqui nele Pra ele ficar mais tanque Vou colocar essa armadura mais forte nele Ele ficou bem parrudo Vou colocar Não tem nenhum outro item pra colocar nele E eu vou recrutar ele Pro nosso exército Pra gente ter um exército melhor Vamos lá, Simashu 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 Agora a gente vai ter espadachins E vai ter dois machadeiros do Zodíaco Esse cara aqui invadindo o nosso território Não tem nada que a gente possa fazer Eu sinto muito Enquanto esse cara aqui Ele vai só passar, maluco Porque Não tem nada que a gente possa impedir ele de passar aqui Deixa eu ver se eu posso colocar gente pra fazer Deixa eu ver se eu posso colocar gente aqui pra Fazer tarefa Ah, dá pra colocar pra fazer tarefa, mano Aqui, dá pra colocar Renda do comércio Seda e especiaria Pera Onde é que tem bastante renda de comércio Seda e especiaria Deixa eu ver Não Aqui é não Aqui não Aqui não Vou colocar na passagem Na passagem eu acho que tem mais renda de comércio Vou deixar aqui Vamos deixar o cara ali melhorando a nossa economia Eu queria, sinceramente, melhorar a alíquota Mas se eu fizer isso Vai ter Treta Esse cara Esse lugar aqui vai revoltar Eu acho que é melhor deixar do jeito que tá É melhor não deixar revoltar E deixar terminar os upgrades aqui, galera Enquanto isso a gente pega medicina de guerra Pra ganhar mais 5% de reposição Aqui na reforma aqui Daqui a 6 turnos a gente vai se curar E a gente vai destruir esse exército aqui, galera Pequeno aqui no... Quando a gente tiver curado Porque eu vou ter que lidar com o meu primo Sima Yong Beleza Eu não sei... Deixa eu ver aqui se tem algum acordo pra gente fazer A gente tem 20 de comida Vamos ver quem tem pouca comida aqui Ah, vou dar comida pro Sima Ying Que tá deteriorando comigo a convivência aqui Mas vamos lá 5 de comida Vamos dar... Vamos solicitar pagamento Só isso, mano, que vai dar pra conseguir 210 208 206... Pera aí 210, vambora Vamos oferecer alimento pros nossos vizinhos Que a gente consegue umas coisas bacanas aqui de... De acordo com eles Agora eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que utilizar o meu recurso De manipulador aqui Pra fazer os caras entrarem em guerra Juro Será que você consegue Entrar em guerra? Será que eu consigo fazer ele Instigar guerra Contra o Sima Yong Que tá aqui? Será que consigo? Consigo! Eu consigo instigar uma guerra do Juro Com o Sima Yong Que tá aqui Vamos lá Eles vão ficar... Eles ficam mais putos... Nossa, pera aí Pera aí Eles ficam putos um com o outro Ou eles entram em guerra? Eu preciso saber Instiguei Juro Uma guerra indireta Guerra declarada entre Juro e Sima Yong Maluco! Jurou no caso, né? Se tomar... Cara Será que o Sima Yong vai subir aqui E vai tomar tudo? Tem um exército gigante aqui desse cara Eu... Cara Eu preciso disso Eu preciso que eles entrem em guerra Deixa eu avançar o turno agora Ok O Império... Não Cara, é o seguinte Deu bom... Deu bom... Deu bom e ruim Ao mesmo tempo, galera Porque o que que acontece? O... Ó, o Juro tá vindo pra cá Com o exército dele Pra defender Esse lugar aqui Que ele... Que ele perdeu Do cara aqui E por que que deu bom e ruim Ao mesmo tempo? Porque Eu agora Tô safe Desse... Desse cara descer aqui Comer meu rabo Mas Eu... Não... Não sei se eu posso invadir A cidade dele aqui E sair descendo aqui Eu acho que eu até posso agora, né? Eu acho que eu tô até mais safe Pra fazer isso agora Deixa eu vir pra cá Eu poderia até vir aqui em cima E... E tretar Mas não vale a pena Eu vou... Deixa eu dar uns upgrades aqui Cara, eu não imaginei que essa habilidade fosse instantânea Que tipo, instantaneamente eu conseguisse Tretar e fazer uma guerra acontecer Isso é muito legal Eu vou dar upgrade na passagem aqui Vai dar mais renda de coisa em dois turnos Aqui eu não tenho muito o que fazer não, mano Aqui eu não tenho muito o que dar... O que dar upgrade O que pegar Sinceramente Talvez um trabuco a mais Talvez um trebuchet a mais Será? Acho que não Acho que o exército já tá muito bem Né? Não preciso mais ficar Recrutando nada, não E eu vou passar mais um turno No que esses exércitos aqui Se chocarem aqui Eu declaro guerra E invado a cidadezinha Desse cara aqui Eu vou invadir essa cidade aqui Com essa guarnição pífia E vou tomar ela pra mim Deixa eu ver se tem alguma tarefa Pra botar pra fazer Não Vai levar poucos turnos Vambora Putz Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu O cara aqui O meu vizinho Tomou a terra do Simayong O Simayong vai ser destruído Maluco Que filho da mãe Vamos aceitar o pacto de não agressão com o Joron Porque ele tá nos servindo Eu fiz a caixa de Pandora Abri, galera Eu abri a caixa de Pandora Nessa porra aqui O meu espião foi promovido No governo inimigo Lá Vamos fazer o seguinte Pegar nossos espiões aqui Eu tenho que fazer eles Eles fazerem coisas aqui, né? Desacreditar a facção Ações administrativas Incita uma revolta Incita uma revolta Incita uma revolta Em Rapaz, tem várias cidades aqui Incita uma revolta Nessa vila Bem aqui Em Jiangxiao Pronto Você, meu outro espião Incita uma outra Não tem como incitar a revolta, não? Tem que instigar a nobreza Uai, não pode? Ahn Envenenar provisões militares Envenena o exército do Simawei Pronto Aqui tem como fazer mais coisa Desacreditar personagem Desacredita Desacredita essa mulher aqui Pronto Mulher é fácil de desacreditar A sociedade é machista Desacredita Desacreditar facção Pronto Desacredita outra mulher aqui Tem superintendências Tem coisas aqui Muito Tá bom Desacredita essa mulher aqui A sociedade machista Vai funcionar Vamos fortalecer O nosso comércio Pronto GG Maluco Eu fiz muita coisa Cara Eu envenenei Eu incitei Eu desacreditei Fortaleci comércio Puta merda Eu fiz muita coisa aqui É o seguinte O meu aliado Tomou As terras aqui E eu tô vermelho Com ele mano Agora que eu tô vendo aqui O Sima O Simayu Me odeia né Ao que tudo indica Será que eu consigo passar Simayu Simayu Eu gostaria de passar Pelo seu território Você me garante Passagem pelo seu território Simayu Military Access Ele quer um dinheiro Por turno Pra eu poder passar Porra Simayu Tu vai me quebrar Cara 10 turnos Tendo que te pagar Isso Simayu Tá de palhaçada Não é muito melhor Eu sair passando Então Pelo território dele Acho que é muito melhor Eu sair atropelando O território dele Porque o filho da mãe É o seguinte Isso que ele tá fazendo É sacanagem mano Cobrar essa quantia Pra mim Vai te fuder Simayu Porra Eu poderia só passar Pelo território Aqui mano Olha isso Ele tomou O que eu ia tomar Que desgraçado Velho Passar por aqui Dá pra passar por aqui E descer até o meu Território Que eu não tô nem aí Vamos andar até aqui Até a beiradinha Aqui do lugar E Quanto tempo Será que eu levaria Pra passar pra lá Eu acho que no próximo turno Eu consigo passar Direto pra lá Eu acho que eu não preciso Ficar muito tempo No território do cara Aqui não Aí eu tomo a capital Do Simayonga Aí meu plano dá certo Essa DLC Oito Príncipes Ela não é uma DLC Onde a guerra É o melhor recurso Que a gente pode fazer Meio que A guerra É importante Mas A gente não pode Depender muito dela Se a gente tá ferrado Deixa eu dar upgrade Aqui nas coisas De indústria Ou não Acho que indústria A gente investe Depois é muito caro Investir em indústria Esse território Aqui eu não preciso Dar upgrade não Inspetor Blá 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 Alistamento Porra Acho que alistamento Não é ruim não Vamos dar Vamos dar upgrade Em instalagem Para melhorar A ordem pública Desse lugar Que tá um lixo Tá tipo Menos um Aqui A gente pode Dar upgrade Em comida Porque não Vai dar não Apoio da nobreza Apoio estatal Produção de alimento Trabalho Pera aí O que que melhora A produção agrícola É mercado Não é Eu vou perder Ordem pública Aqui Patrulhas Tem coisa que é Importante Aqui Tipo Vamos fazer Infraestrutura Militar Aqui Porque a gente Tá na divisa Com os nossos Futuros inimigos Aqui Tem que saber Saber onde realocar A grana Aqui Nos investimentos E vambora Eu não posso Aumentar a renda Senão vai ter Revolta Porra cara Porra Porra Esse exército Aqui tá bom galera Esse exército Não tá fraco Vamos deixar ele Normal aqui Pra ele recuperar E vambora Olha isso Cara Simaji Fez Que é paz Comigo Por uma quantia Pífia Eu vou rejeitar Você tá longe Aê Um talento notável Um homem Vem até você Ele insiste Ser dono De um notório talento Saber De coros De coros Registros Dos três reinos De Shen Chu Shen Chu Para provar Ele narrará Um conto De um personagem Por um preço Gostaria de ouvir Maluco Hum Alcance militar Qual prestígio Meu que tá maior Aqui É o militar Não é Vamos pegar Alinhamento de poder Eu quero que ele fale Do conto do Lubu Lubu O maior guerreiro De toda a China Conta aí pra nós Aê E a gente ganhou Um alinhamento aqui De velocidade Aqui E o dinheiro Tá aumentando Porque eu estou Estou investindo Em cidade Desenvolvimento De cidade Nossa Três personagens Ganharam XP Por causa do conto Do Lubu Mano Olha que foda Cara Vamos lá Vamos lá Instinto Dano corpo a corpo Mais Reposição Para o meu exército Hum Mais cadência De disparo Eu nem estou Com unidades De cadência Aqui Hum Dano de projétil Surto Inspirador Não Eu quero outra Coisa Eu quero Eu quero pegar Um bônus Vamos pegar Apoio de toda A facção Que é muito Bom Aí a gente Pega Diligência E a gente Pega Não A gente Precisa pegar Zelo Depois Determinação Inexorável Vamos dar upgrade Aqui nas paradas Aqui Instinto Desse personagem É baixo Mas vou aumentar O dano corpo a corpo Dele Se ele ser O nosso Porradeiro Vamos lá Dar upgrade Na comitiva Do cara E o Simafu 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 É um Mobre da corte Que está Numa superintendência Administrativa Então vamos colocar ele Com mais renda Aqui O exército Não está andando Porque a gente Não botou para andar Vamos ver Conselho da corte Deixa eu ver os conselhos Dessa mulher aqui Saques piratas Na baía de Bohai Saque pirata No golfo De Caramba Vamos botar Um saque pirata Em Xiamping Vamos lá Ver o que a gente Ganha com esses Saques piratas Aqui desse lado Nossa É longe Jão velho Caramba Beleza Vamos ver o que a gente Ganha com esses Saques piratas Dá pra ver que o nosso Primo O Sima Yong Está descendo aqui Com o exército Desse cara aqui Que eu acho que vai ganhar Desse cara aqui E o que a gente vai fazer Enquanto isso A gente vai atravessar Muito rápido Aqui Para esse território Aqui que é o nosso Num turno só Desse jeito A gente não Não fode A nossa diplomacia No final Vai Vai prejudicar Um pouquinho Só E pronto Já estamos No nosso território Aqui E a gente vai tomar Essa cidade aqui Vai ser nossa Daqui a um ou dois turnos E esse pessoal aqui Se prepara Que eles vão ter Que defender Eu não sei muito O que fazer aqui Talvez balestreiros Dois balestreiros Do zodíaco Ou dois arqueiros Merda Vai Pronto Um exército de milícias Milícia de arqueiro Milícia disso Milícia daquilo Do Rio de Janeiro Prefiro pegar esses exércitos E vamos ver aqui Pronto Aumentei a alíquota Agora sim A gente perde Menos dois Menos dois De ordem pública Cara Vai dar muito bom Isso aqui hein galera Hum que delícia Vambora Deu certo galera Olha o que aconteceu Mano Olha o que aconteceu Cara Deixa eu passar aqui Os guardas Mano Deu muito certo A estratégia de ferrar Os caras Deu muito certo Olha só o que aconteceu É Nossa Deu super certo O cara desceu aqui Tomou aqui Do Do Simayou Que era meu vizinho O Juro Tomou aqui de volta A gente voltou A ser parceiro E Voltou a ser o que era Antes aqui E eu vou conseguir Cara eu enfraqueci Os dois desse jeito né Eu enfraqueci Meus inimigos Aquele exército ali Não dá conta De me derrotar E eu posso tomar A cidadezinha aqui A capital deles É nossa O problema é que Leva um turno Pra gente invadir Ou não Ih Não dá pra invadir Agora não Vamos esperar um turno Aqui hein Infelizmente vai levar Um turno Caramba Então Esse exército Aqui em cima Do Juro Ganhou Meio que Meio que ele Deu uma surra No cara Aqui em cima E conseguiu Tá ligado Mano Isso é muito bom A gente vai atacar ele No próximo turno Aqui E se ele descer A gente vem até aqui Se ele descer Se ele descer Pra atacar a gente A gente vem até aqui E toma a cidade dele Com esse exército Pequeno aqui E cerca ele Checkmate E faz o famoso Checkmate Vambora Vamos avançar aqui Aê Passaram os turnos A gente ganhou A medicina de guerra Que era a coisa Que eu mais queria Frívoro Ó o maluco Ganhou uma parada aqui ó Frívoro Essa pessoa Muitas vezes Faz piada Até com situações Mais difíceis Meu tipo de gente Esse cara aqui Gostei Desenvolvimento Alguém voltou Pra casa Vamos botar Pra fazer tarefa Aqui Vamos botar Pra fazer tarefa Onde a ordem pública Tá uma merda Vem aqui Minha filha Dona Jane Don Jane Melhora a ordem Pública aqui Dona Jane E cadê Aqui tem indústria Melhora a ordem pública Aqui Simafur Renda de comércio Ou renda de indústria Melhora Cara Será que seria melhor Eu melhorar Eu diminuir o preço De construção De coisas Acho que é melhor né Vamos reduzir o preço De construção Pra gente poder desenvolver Aquela província ali No próximo turno E dois personagens Uparam de nível aqui A dona Jane Que voltou Pra casa Que é da nobreza E esse maluco aqui O Simakhan Simakhan Que eu acho Que eu vou pegar Uns talentos aqui De flecha Ou não Vou pegar esse aqui Debaixo Ele é da nobreza Ele é um bom Administrador Esse cara aqui Aqui eu não sei Se eu dou upgrade Deixa eu Não sei se eu largo Desse jeito Eu vou largar Desse jeito Vou dar upgrade No outro lugar lá Que eu mandei o pessoal Ficar de olho Aqui tem uma mulher aqui Que eu não sei Por que essa mulher Vazou daqui Por que essa mulher Tá aqui Cadê o exército Que tava aqui segurando Foi embora Acho que ele só vazou E é isso Vamos declarar guerra Contra o nosso primo Me primo Guerra contra meu primo Vitória incontestável Galera Vamos lutar Pra gente não perder Gente Acho que a melhor coisa Que a gente faz É lutar todas as batalhas Desse vídeo aqui Pra perder pouca gente E vambora Galera É o seguinte Bagulho aqui Vai ser doido Vamos lá Bagulho aqui Vai Acho que invadir reto Por aqui Pela frente Eu não sei Se é uma boa ideia Acho que é melhor Invadir por aqui Pelo canto Que aí uma torre Só ataca a gente Vamos vir pra cá E tem árvore No caminho também Né Deixa eu vir Com os arqueiros Pra cá Que aí eu vou Capturando as torres E eu acho que eu consigo Fazer um sneak ataque Com esses arqueiros Aqui Eu acho Que eu consigo Não sei Vambora Putz Eu acho que dá Eu acho que dá Não pra fazer O sneak ataque Que eu queria Será que consigo Fazer um sneak ataque Aqui Um ataque Surpresa Aqui Será Que eu consigo Eu vou tomar tiro Eu vou tomar flechada De todo mundo Deixa eu vir pra cá Aqui eu acho que eu consigo Atrás aqui Eu capturo aqui Aí eu capturo aqui E vou pro centro Ou eu capturo aqui E vou direto pro meio Acho que eu vou fazer isso Mano Vou fazer essa Essa picaretagem aqui Vamos lá Charge ali no meio Depois que charge Força bem aqui Ih rapaz Dá pra fazer aqui Eu vou fazer com o general Deixa eu melhorar aqui A defesa De todo mundo aqui Vou capturar Esses lugares aqui E vim pelas costas Com o general Eu vou jogar Eu vou Captura aqui Captura aqui Não, na real, eu vou direto pro centro Vamos direto pro centro da cidade deles, é nosso Aqui vai quebrar Aqui os inimigos não vão conseguir manter aqui não, é nosso Confundimos eles, galera Dividimos a IA, não sabe pensar Boa, é nosso aqui, acabou, maluco Mata esses caras aqui Conto isso vocês vêm pra cá Olha elas aqui Olha elas aqui, passando aqui no meio Filha, é nosso, acabou pra você Tem essa não, filha É nosso, centro da cidade é nosso Acabou, maluco Capturei o centro da cidade porque é bom para o moral Ah, nossa senhora Olha elas voltando aqui Olha elas voltando aqui Ah, 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 ah Cara, eu não consigo chegar nos caras Eu vou ter que lutar, galera Eu vou ter que ir pra cima desses inimigos aqui Pra gente ter vantagem Vamos cercar essa milícia de sabre aqui Vai demorar a morrer um pouquinho Mas a gente consegue Ajudar aqui Vamos bater nesses arqueiros Esses arqueiros são um problema pra gente Estão enchendo a porra do saco Vamos atropelar eles aqui um pouquinho Pronto, atropela aqui Pronto, morreu Morreu Quando não tem Quando não tem moral Os caras fogem muito rápido Você brinca um pouquinho com ele E já solta a rodinha já Ó, esse aqui vai soltar a rodinha rápido, rápido, ó Olha lá Vai Bate, maluco Bate Pronto Já mata Agora vai Vou eliminar o máximo possível Pra não voltar, mano Não volta É pra vocês irem embora daqui Aê Vocês não são bem-vindos aqui Essa torre vai ser minha agora Essa torre vai ser minha A cidade já é minha, cara Agora falta a gente arregaçar esses caras aqui Que tão fazendo a defesa aqui do Do negócio aqui A gente perdeu bastante vida Esses caras tão tudo tomando flechada Não tá, não Não tá, não Infelizmente a torre não ajuda a gente Depois que a gente toma o território A flecha desses caras vai acabar A gente vai ganhar isso aqui Nossa, as três milícias de sabre Tão ganhando aqui a treta aqui Vambora, é nosso Oh, pera aí Pera aí, maluco Eu não sei se eu bato Não sei se eu só capturo aqui Ah, começaram a dar flechada na gente Droga Choca com esse cara aqui Vambora, nas costas, nas costas GG É nosso aqui, mano Esse capitão da infantaria aqui Se ele perder já era Pronto, dei inabalável pros caras Vamos vir aqui batendo esses arqueiros aqui Essas mulheres aqui não tem como bater não, né Não, elas não tem nem como Não tem nem como bater Porque elas São chatas Elas fogem Elas estão o tempo inteiro paradas Então Não tem nem como lutar com elas Tentando capturar Tentando capturar minha cidade aqui Sai Sai da minha cidade Vaza da minha cidade, filha Sai daqui Nossa, que batalha épica, mano É nosso aqui Sai fora Tentando capturar minha cidade Louca Esses aqui estão sem munição Vamos lá Charge pelas costas Ah, acabou Vai acabar isso aqui, galera Vai ser nosso Vai acabar Elas ficaram sem unidades Maluco Que combate foda É nosso GG As senhoritas vão aonde agora? As senhoritas vão aonde agora? Ih, elas estão atacando a gente, mano Que filhas da mãe Vamos tomar a torre aqui Ou não dá pra tomar essa torre? Dá pra tomar a torre Tomara que elas morram antes de mim, galera Cara Cara, o general não pode morrer Volta pra cá, general O general não pode morrer Ele tá com a vida baixa Vamos ficar safe aqui Pra não tomar tiro Elas vão cair Elas não vão tancar As milícias de espada aqui Aê Vitória, maluco Que vitória épica Essa foi uma vitória Simplesmente épica E aaa Tamo aqui Cara, três unidades nossas tomaram uma surra, né? Mas que bom que a gente agora tem Que bom que a gente agora tem reposição melhor Que Que a gente consegue tancar Vamos pegar isso aqui Contentamento A gente tem uma armadura maneira Queria ter um cavalinho Né? Mas não tem Tarefa Mais bloqueio contra projétil de cavalaria Não tem cavalaria Da minha comitiva Mais 5% de reposição ao comandar Isso aqui é útil, galera Flexibilidade Isso aqui é muito bom E o exército do inimigo Tá bem aqui Puta Verda Vamos dar upgrade Nisso aqui Cara, o exército do inimigo Tá bem aqui Cês tão vendo? Caramba Será que assim que acabar Mano do céu Ele vai atacar a gente Eu tô imaginando já Ele atacando a gente Cacete Vamos dar upgrade Nisso aqui Eu ia guardar uma grana Pra dar upgrade No outro lado Mas vamos dar upgrade Aqui Ferrou Deixa eu pegar outras coisas aqui Posição de espiões Chance de emboscar Custo de manutenção De espião Não Influência de comércio Contentamento Vamos pegar Vamos pegar Menos custo de construção Pra gente dar upgrade Nas coisas Maluco Esse cara vai me atacar No próximo turno Galera Acabou o turno Ele vai me atacar Eu tenho certeza Cara Putz Eu tô sem as unidades Aqui Eu tô fudido Dá pra dar Dá pra trocar? Eu tô sem grana Não, peraí 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 Vamos pensar aqui Vamos pensar aqui Numa estratégia aqui Mirabolante Sai você Milícia de sabre Montada Eu acho que é boa Peraí Sai você Vem Guarda lanceiro Nossa Acho que vai ser Bem melhor aqui Sai vocês E vem Milícia de sabre Montada É bem melhor assim Cara Minha chance de se defender Aumenta se eu tiver cavalo Porque eles tem Três arqueiros O foda É essa cavalaria aqui Xandem Bom investido A função flanquear Eu acho que meus espadachinhos Dão conta dos lanceiros deles Eu acho Tá I think Né Talvez não E Não sei O que eu faço Vou guardar um dinheirinho Pro próximo turno aqui Pra dar upgrade Nessas coisas aqui Beleza É isso Vamos Passar Peraí Esse cara Ele vai pra cá No próximo turno Deixa eu ver um negócio aqui Ué Ele vai ficar Ele vai ficar Só mais um turno Não entendi Ele fica um turno só Que estranho Peraí Tá Vamos ver o que acontece Vamos passar Não fez nada Quer dizer Quer dizer Não é que ele não fez nada Galera Olha pra onde ele veio Olha pra onde ele veio Que filho da mãe Cara Peraí Deixa eu só ver aqui a A tarefa Ah o cara tá aqui na tarefa Beleza Vamos dar upgrade aqui Olha o que que ele fez aqui mano Ele desceu Pra encontrar o meu exército principal aqui Então você escolheu a morte So you have chosen death Eu posso atacar Esse lugar aqui Já que o cara resolveu descer E foi muito melhor ter feito o que eu fiz de Recrutar o carinha Do que ter guardado Ficado com arqueiros aqui Que os arqueiros são ruins Vamos lá Vitória pírrica Eu vou matar de fome E vou fazer a batalha saideira galera A batalha saideira Vocês estão ligados Vamos lá Derrota incontestável Hmm Tem muitos arqueiros Não vai ser incontestável não Irmão Vai ser a batalha saideira A gente vai ganhar isso aqui Vamos lá galera E vamos lá galera Eu tô arrumando aqui E é o seguinte cara Tem que tomar muito cuidado Pras unidades desse cara Na flechada Não fazer a gente fugir Porque O exército dele é muito forte Então vamos lá Vamos separar os mais fortinhos Na frente Pôr os lanceiros aqui Que a gente vai precisar Manter esses caras Vamos precisar manter Todo mundo junto aqui E meter umas pedradas lá Vambora O trebuchet já coloca Pra atacar aqui Esses cavaleiros aqui Que são extremamente fortes Cadê nossa cavalaria? Pronto Eu vou capturar aqui atrás Vou capturar o centro da cidade Depois O centro do acento Olha quanto arqueiro mano Um, dois, três É muito Muita flecha Eu vou começar A meter pedrada Aqui no meio Matar esses cavaleiros De shiambé Que os caras tem Destruir essas milícias Que eles tem aqui Nossa Quanta pedrada Velho Eu vou mirar Nessa construção aqui Na moral Tão dando flechada Na gente logo de lá Lembrando que Nossa cavalaria Ela Ela é saqueadora Então ela taca fogo Nas coisas se eu não me engano Ou não taca Taca ou não taca? Não tacou Ela ataca na verdade Mas ela não Não tacou agora Eu poderia atacar Aquela cavalaria deles ali Acho que eu vou até fazer isso Vamos lá Quem ganha Shiambé Ou cavalaria Shanglu Vamos ver quem ganha No charge Nossa Não morreu ninguém Cara Porra Não morreu ninguém Velho Ah 24 Tá Morreu A gente tá ganhando A gente tá ganhando A gente tá ganhando O nosso lado Tá ganhando Aqui O charge De cavalaria Aqui Tá É a nossa oportunidade Vambora Nossa oportunidade Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Enquanto os inimigos Estão fugindo É a nossa oportunidade De atacá-los Aqui Nossa Mas não tá matando Cara Sai cavalaria Sai Corre cavalaria Burra Corre Vai embora Cavalaria Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Maluco O que que tá acontecendo aqui Vou perder essas cavalarias Logo cedo Não Mete tiro aqui Nesses caras aqui Um traboco Já vem aqui Já vem aqui no meio Pronto É nosso Galera É nosso Cavalaria Vazou daqui Agora Agora vamos vir aqui Talvez Não Vamos dar uma esperada aqui Uma recuperada A gente tá bem aqui E vamos continuar Metendo pedrada Nos caras Aqui Nos arqueiros Deles Ataca Esse maluco Aqui Eu acho que o certo Seria pegar Esses dois generais Aqui Agora Vim pra cá Bater Ih maluco Deu certo Quer dizer O que eu queria Deu certo E Deu certo pra caramba Vamos ir atacar Os arqueiros deles Agora Pronto Eles tão fugindo Da gente Mano Vamos vir aqui Com as nossas Cavalarias Do que a gente Chegar aqui Com a cavalaria A gente faz Um estrago Aqui Não Tem que mandar Embora Esses caras Aqui Mano Que senão Eles não vão Embora Não Pera aí Vamos lá Com a nossa Cavalaria Aqui Eu pensei Em voltar E ajudar Os arqueiros Aqui Mas os arqueiros Estão tipo Tá muito fraco Tá ligado Dá uma recuada Aqui Acho que Acho que Tá bem Não tá ruim Não aqui Vamos vir pra cá Agora Cadê Nossa cavalaria Dá um charge Pelas costas Aqui Cavalaria Junto Dos generais Aqui Agora vai Maluco Vamos lá Vamos lá Nossa Deu certo Deu certo Já debandamos Duas unidades Já Já foi todo mundo Embora Já aqui Pronto Faz um grupo Dois Aqui Faz esse maluco Aqui Debandar Acho que ele Não vai Debandar Não Esse cara Aqui Ah Debandou Foi embora Pronto Mata Essa cavalaria Aqui A cidade Inteira Tá queimando Os arqueiros Eles Estão Lá Na Lá Na puta Que pariu Vocês vão Embora Tamo ganhando Galera Tamo ganhando Agora a gente vai Esse cara Aqui Fugir Porque se não A gente tá Ferrado Aqui Vamos atacar Essas milícias De G Que são bem Fraquinhos Atacar Esse maluco Aqui Agora Se ele não Morrer A gente tá Ferrado Esse campeão Esse cara Tem que morrer Maluco Maluco Ele tem muita Duelo Nem tem como Duelar com ele Ele vai morrer Ele vai morrer Falta pouco Pra ele Vazar daqui Eu só não quero Ele solto Atacando meus Meus personagens Aqui Maluco Vai embora Tá morrendo ele A vida dele Tá descendo Vai debandar Vai debandar Cusão Debandou Se ferrou Vamos charjar Com a cavalaria Mesmo Esses lanceiros Fracos Aqui Como é todo mundo Fraco Não tem problema Em charjar Só o problema É ficar parado No lugar O problema É manter Manter Ficar Manter O personagem Parado Aqui Depois de charjar Nossa Nossa cavalaria Tá toda Fudida Volta pra cá Cavalaria Volta pra cá Cavalaria Será que esse cara Aqui morre Será que esse maluco Aqui morre Vamos capturar Aqui Sobrou pouquíssimos Cavalinhos ali Ah Esse cara Tá fugindo Vou atacar Os lanceiros Enquanto eles estão Em movimento Opa Parou Pronto Ataca esses lanceiros Aqui Enquanto eles estão Em movimento Continua Continua atacando Maluco Que merda Cara Continue em movimento Continue em movimento Continua em movimento Continua 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 dando cycle charges Aqui Pronto GG É nosso Não Não vai correr Pra cima da gente Não Filha da puta É nosso Galera Caramba Mano Conseguimos Não acredito Cara Arqueiros Nunca foram Um problema Tão grande Assim Mas puta merda Haja arqueiro Maluco Que merda Cara Qual o seu problema Jogo Entupiu a tela De arqueiro Velho Caraca Conseguimos Nosso general Que tinha fugido No gol Está aqui O meu Vitoria Caraca Caraca Mano Conseguimos Conseguimos Ganhar Vencemos O cara Aqui Olha só Isso Mano Quanto Que a gente Matou Os arqueiros Cara Cada unidade Matou Tipo 99 Essa foi Uma batalha Realmente Épica Vamos ocupar Aqui É nosso Pronto Pronto Ocupamos Aqui Galera No próximo Vídeo Eu volto Com mais Batalhas Porque Meu Deus Do céu Nós ganhamos Uma veste Aqui De vanguarda E no próximo Vídeo Eu volto Com mais Batalhas Cara Muito obrigado Por terem Assistido Esse foi Total War Three Kingdoms Porradaria A gente vê por aqui Falou Tchau